E olhem, gente, termina hoje o prazo para que a população pague a taxa do Corpo de Bombeiros. A taxa de bombeiro, como a gente chama popularmente, tá bom? E pagar sem multas. Vale lembrar que esse tributo é fundamental para manter o trabalho dos guerreiros do Corpo de Bombeiros e tanto os serviços prestados quando nós e nossa família precisarmos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a repórter Maria Maciel ao vivo, que vai nos trazer informações sobre essa situação, porque muitas pessoas, Maria, acabam negligenciando, deixando para pagar essa taxa depois, ou não paga, porque o valor é muito irrisório, pequeno, e deixa, 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 e acaba indo para a dívida ativa. E outra coisa, o mais importante de tudo, Maria, eu sei que você vai falar sobre isso, é a questão de que você não valoriza quem vai poder te salvar quando você precisar, que são os nossos queridos abnegados, bombeiros militares. Não é isso, Maria? Exatamente, Wilson. Só um valor tão pequeno, né? Essa taxa, ela pode variar de 20 a 30 reais, dependendo aí do tamanho da edificação, mas o fato também, o que acontece, é que muita gente não recebe essa taxa em casa, né? O boleto, e acaba deixando de pagar. Mas, olha, pode emitir esse boleto, a segunda via, pela internet. Eu vou conversar agora com o Capitão Macedo, que é do Corpo de Bombeiros, para falar um pouquinho desse trabalho que é realizado com essa taxa. Maria, boa tarde. Bom, muita gente tem essa desculpa, mas eu não recebi. O que faz, então, para emitir essa taxa, esse boleto? Correto, Maria. Boa tarde, Wilson, e a todos os telespectadores. É um problema muito comum, né, quando o contribuinte não recebe a carta de cobrança em sua residência. Mas aí não tem problema nenhum, nós disponibilizamos a geração do boleto via o site do Corpo de Bombeiros, que eu posso dizer aqui, então, para o contribuinte, né, que, reforçando que o vencimento é hoje da taxa de bombeiros, que porventura não tenha recebido, normalmente acontece por alguma inconsistência dos dados recebidos de endereço, mas ele entra lá no site do Corpo de Bombeiros, www.cbm.al.gov.br. Entrando no site, vai ter lá um link, né, taxa de bombeiros, e somente com o CPF ou o CNPJ do proprietário do imóvel, e colocando lá os municípios, o município é possível sim gerar de forma virtual o boleto da taxa e ficar aqui com o Corpo de Bombeiros. Todos os imóveis, né, os donos, os proprietários desses imóveis, estão sujeitos a essa taxa? Atualmente, quem deve, quem é hoje o contribuinte da taxa de bombeiros. Então, hoje ela é destinada a todos os, toda pessoa física ou pessoa jurídica, né, que tem a propriedade de imóvel nos municípios de Maceió, Maragogi, Parachaldeodoro e Arapiraca. Então, existe casos de isenção, que é importante a gente frisar. Então, aquele detentor de imóvel, né, de até 40 metros quadrados, se for para uso exclusivamente residencial, ele é isento de pagar a taxa de bombeiros. E, neste caso, esse valor que é arrecadado com essa taxa, né, ele é utilizado para compra de equipamentos, materiais que vocês utilizam aí no resgate de inúmeras pessoas? Exatamente, né, hoje ela é a, a taxa de bombeiros é a principal fonte de recursos para que a gente possa aparelhar a corporação com viaturas e equipamentos operacionais. Então, aquela ambulância que o cidadão vê na rua, em atendimento, foi adquirida com o recurso da taxa. Os caminhões de incêndio são caminhões que realmente não são baratos, né, são bem dispendiosos. Por exemplo, estamos comprando, está para chegar, dois caminhões de incêndio, cada um no valor de 400 mil reais, ou seja, quase um milhão, para a gente comprar dois caminhões de incêndio. A gente precisa muito mais que isso. A gente tem um plano de expansão da corporação, que recentemente abrimos quartéis em quatro municípios, São Luís de Quintudes, Joaquim Gomes, Piranhas. Então, para cada quartel que a gente abre, a gente precisa de mais recursos, além de efetivo, também equipamentos e viaturas. Então, o cidadão, fique certo, com o pagamento da taxa, ele está contribuindo para que os bombeiros continuem a salvar vidas. Ok, obrigada, então, pelas informações. Então, só reforçando, o vencimento acontece nesta terça-feira, que é dia 31 de agosto. Dá para emitir a segunda via pela internet, fazer esse pagamento, que é uma vez só por ano. Não pesa e vai ajudar e muito o trabalho do Corpo de Bombeiros. É com você, Wilson.